Olá, 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 olá Olo. 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 Olo oco. Olo oco. Olo ptm. E depois do susto em casa Anooll! Onabal! 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 Ela é fronte! Uhul! Uhul! Boa! Coló tess. Coló tess. Coló tess. Coló tess. Coló tess. Inscreva-se. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal